Para aqueles que já conhecem, sabem muito bem onde eu estou. Agora, para você, eu estou na Lilica Doces e vou conversar com a Alice, mas antes de iniciarmos, Alice, eu quero passar para vocês, gente, a minha sensação, porque eu vou dizer, olha, quentinho, salivando, viu? E esse visual maravilhoso, porque, quem sabe, futuramente, a TV possa vir com algo mais. Que a gente possa, tem a tecla SAP, tem outras coisas que possam fazer, mas, de repente, estaremos em casa sentindo cheiros, odores, aromas, como este aqui. A gente espera, com as inovações da tecnologia. Muito bem, Alice, depois a gente prova, claro. Com certeza. Mas você falou conosco que está com um projeto para este mês ainda de férias. É verdade, Sandra. No final deste mês, na última semana de janeiro, do dia 26 ao dia 29, vai ser realizada a quinta edição da nossa oficina de férias. É um evento que já tem se tornado tradicional aqui na cidade de Itabeira. Criança esperta já sabe que férias é com a Lilica Doces. Então, assim, a gente está preparando muitas novidades, muitas coisas bacanas, porque, na verdade, eu tenho crianças que nos acompanham desde a primeira edição. Então, tem os veteranos, né, que foram na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, e estão comigo na quinta novamente. E também tem os pequenininhos que estão ansiosos, estavam ansiosos para completar quatro aninhos e poder participar conosco da oficina. Então, a gente tem preparado muitas coisas legais, muitas coisas bacanas para divertir e ensinar a meninada nas férias. Pois é, você falou que, ao completar quatro anos, eles podem iniciar o curso com você. Então, nessa idade, já é uma idade que eles conseguem compreender aquilo, ou seguir regras, seguir uma receita. Como é avaliado isso? Sim, na verdade, a criança, quando ela chega na idade de quatro anos, ela já está com a coordenação motor um pouco mais desenvolvida, ela consegue compreender com mais facilidade, expressar as suas vontades, os seus desejos. Então, fica um pouco mais fácil da gente trabalhar com aquela criança. Por isso, a gente tem essa idade mínima de quatro anos para a criança poder estar ingressando junto com a gente na oficina. Pois é, agora, quando nós falamos de doce, né, a gente tem uma preocupação, porque eles vão aprender doces, a fazer doces, mas você passa algo mais para eles durante as aulas? Sim, claro. Na verdade, desde a primeira oficina, a gente tinha já essa preocupação. Não só da criança estar ali brincando, se divertindo, mas também de agregar valor a essas crianças, de elas saírem dali com algum conhecimento a mais do que elas entraram. Então, eu costumo sempre brincar que na oficina da Lilica Doce, eles aprendem a dividir e a esperar. Eu não tenho material disponível para todas as crianças de propósito, porque eles têm que esperar a vez deles, eles têm que pedir ao colega o que eles querem utilizar, eles têm que dividir os materiais que estão com eles. Então, assim, esses são só alguns dos valores que eu gosto muito de passar para eles nessa oficina. E também, na verdade, não só dentre esses, mas dos muitos, um que eu acho muito importante também, eu gosto sempre de incentivar as crianças a praticarem a culinária com os pais depois da oficina, para que não fique só aquilo ali. Então, assim, eu tenho relatos de mães que as crianças mudaram o comportamento alimentar, o comportamento dentro de casa, após a oficina. E isso é muito importante. No corre-corre do nosso dia a dia de hoje, a gente tende a almoçar no restaurante, a comprar uma comida já pronta. Então, assim, antigamente a gente via a nossa mãe na beirada do fogão, eu lembro que na minha casa a gente sentava na pedra e ficava vendo a minha mãe fazendo almoço. Então, hoje, os nossos filhos, as crianças de hoje em dia, elas não têm essa oportunidade. Então, eu gosto muito de tentar resgatar aquilo. Às vezes eu pergunto à mãe, aí, fizeram de novo? Falo com a criança agora, vão pedir a mamãe para ajudar. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que você faz uma receita, vai para a cozinha com o seu filho, ali não é só ingredientes que estão sendo colocados, é amor que está sendo colocado. Então, assim, eu sempre incentivo os pais a viver essa experiência com as crianças, que, para mim, o momento, as quatro horas que nós passamos com as crianças, a gente mais aprende do que ensina. Então, assim, eles têm muito a ensinar, muito mais do que nós imaginamos. Ouvindo você dizer, né, nós podemos fazer uma imagem de tudo que, consequentemente, pode vir após esse curso. Porque, como você falou, são valores. E realmente são. Porque não é só fazer, mas é a criança colaborando para aquela refeição. Que seja um doce para início. Mas que, a partir daí, com os valores, eles aprendem a contabilizar tudo que eles fazem. E, igual na nossa conversa, você até falou assim, Sandra, as crianças têm muito a aprender e aprendem. Verdade. A gente sente uma enorme facilidade deles em absorverem tudo que é passado na oficina. Então, assim, são desde coisas, exemplo, matemática, eles aprendem uma xícara, um quarto de xícara, meia xícara. Então, assim, são desde coisas básicas de matemática até, realmente, como eu disse para você, é questão de valores. Você deu um exemplo simples. Abrir um pacote. É verdade. Abrir um pacote é uma parte que mexe com a coordenação motora da criança. Você abre e sai tudo, né? Verdade. Então, trabalha aí a coordenação motora da criança. Uma coisa bem relevante da última oficina foi uma criança de 9 anos, um menino. Ele mudou o status do Facebook dele para como se ele trabalhasse com mini-chefe de cozinha. Então, assim, eu fiquei muito orgulhosa quando eu vi aquilo. Eu vi que, realmente, eles levam a sério, realmente tem valor. Eles recebem, ao final do curso, o certificado de mini-chefe, né? Então, foi muito legal. Aí, a partir daí, eu resolvi incentivá-lo. E, assim, a gente está esperando colher bons frutos dele. Não só dele, mas de outras crianças também. Porque eu acredito que, dentro dessa oficina, ainda vão sair, com certeza, mini-chefes de cozinha, grandes chefes de cozinha. O nosso curso vai ser realizado na CITA, do dia 26 ao dia 29, sendo que ele está distribuído por faixa etária de crianças. As inscrições estão sendo feitas aqui na Lilica Doce. Vocês podem ligar para o telefone 3834 9817. E vocês também podem acessar a nossa página no Facebook. É Lilica Doce. Lá também tem os nossos contatos, o nosso telefone. E as demais informações podem ser adquiridas comigo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto